Você ouviu mais o Joel, não é? Ouvi mais, Tony. Eu perguntei ao Joel sobre como fica a relação dele com o Gustavo Neiva. Eles são adversários lá na cidade de Floriano e agora estão no mesmo barco da oposição em nível estadual. Então, como é que fica essa relação? O Joel disse, Tony, que não se faz política com rancor, olhando pelo retrovisor. E disse que em nome de um bem maior, maior do que Floriano, ele e o Gustavo Neiva estão abertos ao diálogo. Poxa vida, rapaz. Eu fiquei emocionado aqui. Fiquei, sabe, emocionado com essa fala tão inédita assim do Joel. É porque o Natal é só em dezembro. Não se faz política olhando para o retrovisor. É pelo bem maior da população do Piauí. E é porque o Natal é só em dezembro. O momento de acreditar no Papai Noel é só no astar. Eu estou emocionado. Vamos ouvir. Não se faz política com rancor. Eu aprendi a não fazer política com rancor, a não estar olhando no retrovisor. Eu não tenho inimigos. Adversário a gente precisa ter na caminhada. E nós estamos aqui construindo algo maior. Além da nossa cidade, é pensar num projeto para o estado do Piauí. E estamos tendo essa capacidade de diálogo, de estarmos juntos nessa construção, para termos um Piauí melhor para todos. No gás eles estão. Ele recebeu o gás. Pegou o gás aí do ministro Ciro, né? Está só viajando. Ele falou bem. Ele é por cima. Está viajando e ele é por cima. Você viu a linguagem dele? A linguagem dele. Ele falou por cima, né? Não parece mais o antigo jornal. É o amigo.